Graças a Deus, comi um churrasquinho com um menino, eu vou só dormir, cochilar, assistir alguma coisa Ei gente, me pergunto, oi Ô gente, ô gente Mas vai fazer o que meu amor aqui em casa? Como é? A bichinha tá de férias pra viajar com os pais dela, nada contra, viu meu amor? Não tem nada a ver, viu? Mas o que tem a ver aqui com a gente? Não, não vai não, vai voltar pra casa, não é que minha filha vai voltar pra casa, né? Vai, 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 vai Ei, olhe, entendeu? Não, não Meu amor, vai, sabe por quê? Porque tem dano de você dormir aqui Tu acredita? Eu não vou Eu durmo na piscina Não, não pode, meu amor, porque a piscina é molhada, é aguada Você vai pra casa, viu meu anjo? Não, não Preto, pelo amor de Deus, vai ativar Você chama o meu primo de preto, você sabe que eu não gosto, seja homem, seja homem Eita Você sabe que ele é casado comigo, né minha linda? Sim Sim, preto Tá indo pra onde, meu amorzinho? Vou dar certo pra você ir pra morrer Você trouxe a mão pra cá Porque eu não lhe pedi o caceta Vai, meu amor, ele vai botar você em casa, viu? Vai, vou botar você Vai botar você em casa Pega aí Pega aí, meu amor, e não pode não, porque a gente não vai perceber que vai Pega, vai pegar o carro agora Ela prendeu os cachorros do lado de fora Porque o cachorro tava aqui dentro, entendeu? Oi, meu amor Isso, minha Eita Chegou com fome Isso, meu amor, tá? Que viva essa Isso, meu amor Fique à vontade Muito bem Olha agora Sua com o refri, mano Ela vai tomar água pra descer Porque você tava quinta Refri? E suco Refri e suco? Os dois? Sim Amor, chegou com fome na casa do prima, não foi? Preto Vamos, preto Tem, amor, pode sair daí Vem, quem vai levar você em casa, viu? Uma goiabada, ela não pega, que é mais barato, né? Vá, meu amor, vá Isso Vai, cara da felicidade Eu vou pegar a manhã todo do noite pra levar pra minha família, né, Luca? Não é pra minha família? Né? Não, meu amor Sua família, você é inteira Você todo dia resolve o suplemento da sua família Vem comer uma maçã Que é desertivo É ótimo Ó Uma bananinha pra fazer o negócio Quero Um biscoito recheado Quero Olha, mas também vergonha, mulher Você viu o brindisador como tá inchada? Entendeu? Você se orienta na vida, viu o brindisador a dois? Eu tô magrinha Hum? Eu tô magrinha aqui, ó Mulher, solta o ar Solta o ar, Mariana Tô magrinha Solta o ar, Mariana Tô magrinha Eu tô magrinha Vai, mulher, você tá lá Eu tô magrinha Que magrinha, mulher Tá medindo pra si Eu tô magrinha Menina Eu tô magrinha 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 Sim, meu amor É o tempo dele ficar com os pais Vamos rezar, meu amor Vamos rezar Vamos tomar uma banho Não, eu vou tomar a nossa oficina Ninguém toma banho à noite não, meu amor Toma sim É pra mim Não, mas não toma não, meu amor Aí você toma na sua casa Aqui não é sua casa Preto, pelo amor de Deus, Preto 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 Tem um pouquinho na geladeira pra você comer um pedaço Eu tô comi Mas dois pedaços de coco Não é um pedaço Menina, sabe? Não recusa nada Ei, trouxe a mãe também, né? E o irmão E a pôr vai pegar um albergue, né? Venha, minha linda Tem burro de chocolate Quer, Mari? Quer Ótimo Vem cá, chupa a manguinha também Que tem a vida Pelo amor de Deus Olha aí, gente Menino É branco com preto, é? Só quero Olha Não acredito, brownies Menino Pega aí, pega aí Lucas Minha filha vai acordar, não vai preto, vai se organizar e vai pra escola, né? Você gosta de estudar? Eu tenho Pensa pra cá Pensa pra cá Pena, pode andar no patinete Pode andar no patinete, tem casa Pode pegar É o que, menina? Irmãozinho, como é que tá? Tá bem, tá bem Você é tão debochada, né? É Só tem água, tome água Só tem água Só tem água Tem refrigerante aí, pode pegar, meu amorzinho, viu? Mas é que a sua casa não é maior Aí eu vou puxar a bolinha muito mais do eu Olha de quem é maior De quem? Tu tá surdo, é? Olha, olha Olha, você tá falada Mas é bochada Então vai lá, vê se ele deixa você entrar, meu gente Então me leva de avião Tá em casa, né? Olha a melanciazinha pra meu filho chupar Chupa os dois, meu irmão Você é óbvio pra saúde É só ele, é só ele Tem nada É É só ele Vai, meu filho Vamos levar você aqui em casa Meu amor Não, meu amor O bombom não é só pra coda-corda Entendeu? Qual é o momento que você não come? Qual é o momento que você... Eu quero um bombom Qual é o momento... Qual é o momento... Qual é o momento... Eu quero um bombom Eu me assustava se você fosse minha filha Entendeu? Não tá pra gente ser filha, não Toma Você quer aquela também? Vai ganhar o meu Vai ganhar mais do que ela Toma Toma Aqui tem cinema? Cinema? Sim Tem lá em cima Ah, então me leve Faça um pipoquinha Eu tenho leite flessado Chocolate Me calma que os bolos por cima Um pouquinho de batacinha Eu levo óleo Fini Tive aqui Ovo Nortini Nestal É... Um pouquinho de leite em pó Hum... E... O que tiver mais aí de doce Cadê? Pega o bombom dela Pegue Vai Eu tenho medo Eu tenho medo Eu esqueci de dar minha linda rouba aí Pare Zaya Tá tudo ok, mamãe Eu só quero o seu bombom Viu? Tá tudo certo Ah, ai, ai O que eu tô... Não tá com ele Não, meu amor Tem nada a ver não Ó Tá com ele Espera aí Diga, seu filho Você tá pra falar Seja que você é igual O meu pai tá precisando de um carro E... Mas estamos começando um processo Porque você é meus pais Porque se fosse minha filha Eu já faço parte da vila, hein? Não, infelizmente ainda não Ah, pois me volte Mas não é só Agora Mas não é só Agora Mas não é só Agora Não é só Agora 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 Eu não lhe dei nada Um dia das crianças O que você quer de presente? Me diga Uma casa Obrigado que é a sua Até mesmo Essa menina só quer Cois impossíveis Essa menina não pede uma boneca Não pede uma LOL Tem que pedir uma coisa Beber Entendeu? Se eu passar por você Pela rua Sem o seu carro É isso O Lucas me inventa cada um O que eu vou dizer, viu? Vai lá na quadra que eu vou Pra aproveitar pra dormir Ei Deixa eu dizer a você Vai ser Ei, pretinho Vamos dormir Vamos Ei, vamos Cara, é Boa noite Gente, uma coisa Que eu ia mostrar a você Ai, meu Deus do céu Isso é só hoje, né? Esse pessoal Vem só hoje mesmo, né? Vai rolar mais Outros dias, não, né? Preto Oi, Vitor Só pra saber assim Só pra me entender Cadê o nosso rei-sol Ah, vida Agora tem muito frio Eu levei pra ela Tchau 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 Obrigado.